Na TV todo vídeo é na horizontal, mas com o celular a gente faz muitos vídeos na vertical. E esses espaços que antes não serviam para nada, agora podem ajudar ONGs a divulgarem o trabalho deles. Basta acessar www.doiasbarras.com.br. Você escolhe a ONG que quer ajudar e o vídeo já posta a mensagem deles. É muito legal.